Olá pessoal, hoje eu trago novidades. Hoje nós vamos falar sobre um pacote que eu criei e já está disponível para instalação aí no site do RCram, chamado tratamentos.ad. O problema que eu venho a resolver com esse pacote é um problema muito simples, que é quando a gente tem testemunhas adicionais dos nossos experimentos, seja quando a gente tem um único fator, um experimento em esquema fatorial, e a gente quer comparar a média desses tratamentos testemunhas com os demais por meio do teste Dunnett. Embora seja algo simples, muitas pessoas têm muitas dificuldades de fazer isso, de forma devida ao fato que a gente não tem pacotes, muitos pacotes aí no R, que faz isso de uma forma tranquila, de uma forma fácil, que não requeira muitos comandos. Então, esse pacote aqui a gente vem resolver esse problema e eu vou apresentar aqui alguns vídeos onde nós vamos falar sobre este pacote e as funções que contém dentro dele. Iniciando aqui, se vocês fizerem uma pesquisa aí dentro da plataforma do RCram, vocês já vão conseguir encontrar aqui alguns arquivos sobre esse pacote, onde vocês conseguem fazer o download desse pacote, conseguem também verificar aqui um manual em PDF, falando como que a gente utiliza esse pacote, quais são as funções que a gente tem dentro dele. Essencialmente, a gente tem quatro funções, que seria essa função dbc.ad, dic.ad, fatorial2.ad.dbc e fatorial2.ad.dic. Essas quatro funções nos possibilitam trabalhar quando a gente tem testemunhas adicionais e a gente tem tratamentos qualitativos, vai fazer testes de médias e quantitativos, vai fazer uma análise de regressão. Nós vamos lá no R, vamos ver como que a gente faz a instalação desse pacote, em outros vídeos vão ensinar como que a gente utiliza cada uma dessas funções e eu espero que isso daí seja bem útil para vocês. E qualquer coisa, vai deixando comentários aqui pelo chat aqui no YouTube que nós vamos conversando. Beleza? Para quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Sempre, sempre a gente está postando muitas coisas legais. Tem outros pacotes aqui que em breve eu também farei a publicação, né? E a gente vai também ensinar como que utiliza esses pacotes. E é isso aí, pessoal. Vamos começar. Iniciando aqui no R, se a gente quer instalar um pacote, nós vamos instalar. Da mesma forma como a gente consegue instalar qualquer outro pacote. Utilizando a função Install Packages, entre as, a gente escreve o nome do pacote, que é tratamentos.ad. Se eu der o Ctrl Enter, o próprio R vai conseguir, na internet, fazer o download, abaixar, instalar isso aqui dentro do R. Coisa bem simples. Aí a gente espera um pouquinho. A partir do momento que nós instalamos o pacote, né? Para a gente ativar ele, nós vamos ativar utilizando a função Library. Então, Library. Vou colocar aqui o nome do pacote. Ctrl Enter. Nós já conseguimos, então, ativar o pacote. Interrogação. Nós temos aqui, então, o nosso manual. Dentro do manual aqui, nós temos, né? Falando o que o tratamento faz. Ele serve para análise de dados com testemunhas, né? Temos aqui uma breve descrição falando aqui sobre o pacote. Alguns detalhes. E temos também o link do nosso canal aqui no YouTube, né? Mais precisamente da playlist onde nós estamos colocando esses vídeos aqui sobre esse pacote. E se vocês vierem aqui no índice, vocês vão ver aqui, né? O que significa, o que a gente tem em cada um dos conjuntos de dados de exemplo. A gente tem seis conjuntos de dados de exemplo aqui dentro do R, né? Dentro desse pacote. E tem cada uma das funções, né? Então, se alguém quiser, por exemplo, fazer um experimento em DIC, né? Clicando aqui em DIC.AD, a gente consegue ver. Análise, experimento, conduzir, delineamento, interamente a caso, com testemunhas adicionais. Aqui ele fala com a gente, né? Os testes que são feitos entre os nossos tratamentos comuns, como o teste T, T com proteção de conferrone, Duncan, DANT, SNK, Tucker, Scott, Knott, né? E se os nossos tratamentos foram quantitativos, vai ser feito uma análise de regressão com esses nossos tratamentos quantitativos. E para comparar a testemunha adicional com os demais, é utilizado o teste DUNET. Então, é muito fácil a gente organizar os nossos conjuntos de dados. Na próxima aula, a gente vai conseguir ver como a gente organiza esse conjunto de dados e como que a gente utiliza essa função. E com pouquíssimas linhas de comando, né? Só mais uma linha de comando aqui, a gente já conseguiria, então, fazer a análise do nosso experimento. Beleza, pessoal? Então, é isso. Para quem se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilhe aí o vídeo com um colega de vocês. E até a próxima aula. E até a próxima aula.